Olha o Philly jogando fino e eu tenho o feeling Que o Philly pode sair da fila e ser campeão Trazer pra Philadelphia o sonhado troféu E quem segura o Joel tá jogando um bolão Último pivô a levar o prêmio de MVP Diz aí, foi o Shaq Lonew Será que o Embiid vai conseguir até aqui? Tá jogando tipo Shaq em 2000 A diferença, meu parceiro, é que o Camaronez Tá deitando também na bola dos três Pra tentar dessa vez a liderança do leste E quem sabe mais um título pro Philadelphia 76 Aliás, o Philly já tem três 5, 5, 6, 7, 8, 3 E querem ganhar mais um pra acabar com 40 anos de jejum Por que não 2021? Click, clack, boom Ben Simmons, tá jogando bem sim Monstro australiano, pode ser o defensor do ano E com 24 anos foi a Austra de novo e quer mostrar pro povo Que esse é só o começo do plano Tobias, Harry, Seth Curry, Danny Green Pode vir até o Nets com o seu Dream Team Pode vir nem o Brooklyn, nem o Bucks, nem o Boston E quem vocês apostam? Eu tô com o Philly até o fim No banco tem o grande líder, Doc Rivers Já foi campeão no Celtic que estava no Clippers Hoje tá brilhando no 76ers Foi pro All-Star também E ainda tem o Superman Dwight Howard campeão por LA Além de Matisse, Taibu e Tharise Maxey Um dos melhores times da NBA Julius Irving, Will Timberlaine, Charles Barclay Alan Iverson foi rei Depois dessa até lembrei Do crossover inesquecível que ele deu no MJ Eu sei, a torcida tá eufórica É que esse ano o Philly tá fazendo uma temporada histórica Chegou a vez do Philadelphia 76 Ser o best do leste E correr por Better Days Na defesa quem comanda é um australiano E o melhor do ano, mano Vai ser um Camaronei Chegou a vez do Philadelphia 76 Depois não diga que eu não avisei vocês Tipo xadrez Vindo pra tombar todos seus reis Philadelphia 76 Play!